O irmão quer ver alguma coisa Eita Que foi o Ah, não creio, cara Ah, felicidade Morre não, Rafa Tá com o dinheiro Vai, vamos, Rafa, que nós vamos descer ali Faz daí, ó, com a produção Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Olha Vai, Rafa Tá, ficou tirado Eh, Rafa Tu leva o trabalho de puta já? É, eu tenho várias de puta É, pode ir descer Tá bom, chega Rafa 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 Obrigado.